Olá, tudo bem? Sou Jefferson Camille e tenho uma novidade para você. É, a novidade é a 23ª exposição do Cavalo Pampa 2016, que acontece na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Olha, é a maior festa da raça. Todos os grandes criadores estarão lá. Cavalo Pampa é aquele cavalo bonito que agrada as crianças, as mulheres, agrada o usuário. E também dá muito prazer de produzi-lo para o criador. É um cavalo de pelagem especial, bonito de se ver, de grande andamento e morfologia. E tudo isso vai acontecer agora na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Você é meu convidado e eu espero para você nessa grande festa lá em Caxambu. Até mais!